Olá pessoal, Raquel da Educação Canina Hoje eu estou aqui para fazer mais um episódio de pergunta do dia Tem tempo que eu não faço as perguntas do dia E eu resolvi retomar com uma pergunta bem legal que eu recebi pelo Youtube Da Cate Sofia da Rosa Schmidt Espero que tenha falado o seu nome certo A pergunta é a seguinte Olá Raquel, descobri teu canal há pouco tempo e estou gostando muito das tuas orientações Parabéns, obrigada querida, obrigada mesmo Pena que só agora tive acesso a tuas informações Tenho dois cães machos Teria sido ótimo se tivesse podido contar com tuas dicas desde quando vieram morar comigo Meus cães são de pequeno porte Um deles é pincher com poodle, tem 4 anos e é castrado O outro é SRD com 2 anos Muito agitados e latidores E vieram morar comigo ainda crianças Tenho procurado acalmá-los com alguns comandos Tais como sentar para esperar que eu sirva a ração E para pôr a guia para caminhar Também sempre repreendo quando começam a latir demais E latem por qualquer coisa Tenho obtido gradualmente algum sucesso com eles Mas a caminhada ainda é muito estressante para mim Pois ficam puxando praticamente o tempo todo Além de machucar minha mão, apesar de pequenininhos Fico muito irritada Para diminuir um pouco a minha irritação Tenho caminhado com um de cada vez Assim cada um sai em dias alternados Porém fica um pouco mais fácil controlá-los Caminhamos em torno de uma hora Moramos numa casa com pátio Eles ficam no pátio e dormem na casinha Na mesma casinha, embora já duas Em dias frios coloco para dormirem dentro de casa Mas nas caixas de transporte O que mais posso fazer para que fiquem mais calmos? Obrigada e um forte abraço Cátia, querida, muito obrigada pela sua pergunta Eu acho que essa é uma oportunidade bacana Da gente falar sobre O dia a dia dos cães O que eles fazem dentro de casa Pelo que você me descreveu aqui E principalmente cães pequenos Principalmente os pincherzinhos aí no sangue Não necessariamente nenhum preconceito com pincher Mas cães pequenininhos Tendem a ter mais liberdade dentro de casa E essa agitação e esse latido excessivo Vem muito disso, tá? Eu sei que você falou que eles ficam mais fora do que dentro Provavelmente a maioria do tempo que eles passam é lá fora E eu não sou contra cães do lado de fora Mas o que acontece, tá? Talvez o fato deles ficarem lá fora Significa que eles têm pouco tempo De orientação da sua parte Quando você tem cães do lado de fora Eles ganham uma certa independência Um certo poder de decisão Sobre o que fazer naquele cenário É legal que você caminhe uma hora por dia Mas a caminhada está desestruturada Então isso vira um problema pra você Como você mesmo descreveu E pra eles também acaba não sendo uma atividade Que relaxam Uma atividade que faz com que o cão realmente Drene mais energia Algumas coisas, tá? Vamos lá Legal que você tem a oportunidade E você tem as caixas de transporte E você traz eles pra dentro Pra dormir em dias frios Mas eu acho que você pode ir um pouco além Você pode usar mais ainda as caixas de transporte Combinando ela com alguns treinos O segredo do jogo pra cães muito agitados E cães muito excitados Que vocalizam muito Que estão sempre pra lá e pra cá É exatamente o contrário Então sempre pense o seguinte Qual o maior problema do meu cachorro? No seu caso aí A sua dupla É excitação extrema Agitação extrema Cães muito adrenalizados Muito alertas o tempo inteiro O que é que você precisa trabalhar? Você precisa trabalhar exatamente o inverso disso Que é calma, tranquilidade e sossego Primeira coisa que você tem que fazer Comece já a trabalhar o exercício do place Essa semana eu postei um vídeo Exemplificando um pouquinho desse exercício com distração Mas no meu canal do Youtube aqui Eu tenho alguns vídeos mais antigos Mostrando como você pode introduzir É muito importante você trabalhar com a guia dentro de casa E aí eu acho que você pode usar Principalmente pros pequenininhos Essas guias aqui Essas guias são da K9 Elas são bem fininhas Eu gosto de indicar elas Principalmente pra uso dentro de casa Independente do tamanho do cão Dentro de casa elas são mais leves E é mais fácil de você coordenar Se o cachorro tiver que andar com ela no pescoço um pouquinho Não é uma coisa que pesa pra ele O que os seus cães pequenininhos precisam É de direção Eles precisam que você diga Quando eles tem que parar Quando os cachorros ficam do lado de fora Mais tempo Eles, é como eu falei antes Eles tem um pouco mais de poder de decisão Um pouco mais de independência E eles tendem a patrulhar Pra patrulhar a área Ou seja, qualquer barulho eles latem Qualquer estímulo eles vão pra cima Pra ver o que é Isso deixa o cachorro mentalmente muito cansado O tempo inteiro Porque ele tá sempre alerta Tá sempre prestando atenção Em tudo que acontece ao redor dele E ele não relaxa Então é lógico Eu não sei exatamente qual que é a sua rotina E não tem problema eles estarem lá fora Mas você precisa Qual o tempo que você tiver com eles Você precisa trabalhar Um pouco desses exercícios de controle De impulso e de tolerância Eu dediquei esse tempo Pra falar dessa parte interna Porque isso tem muito a ver Com o que você vê lá fora Na caminhada São duas coisas Que você tem que fazer em paralelo É orquestrar um pouco mais A dinâmica deles lá fora Pra que lá fora Eles saibam lidar melhor Com estímulos Sem ter que reagir o tempo inteiro Pra que na caminhada Isso se reflita também Dois ou mais cães É sempre mais difícil Lógico Eu falo isso pra todo mundo Quando as pessoas tem um cachorro E falam Eu vou pegar o segundo Eu falo Seu primeiro cachorro já tá bem Ele é um cachorro que tá 100% Quando você tem um segundo cachorro É o dobro do trabalho Mas ok Você já tem os dois Então Eu começaria com um de cada vez Tá Comece a trabalhar o exercício do place Lá fora Pegue um colchonetezinho Um tapetinho Um paninho Que você quiser pegar Que eles são pequenininhos Põe a guia no pescoço E comece a ensinar O que significa o exercício do place Use a alimentação do dia pra isso Todos os exercícios De tolerância De controle de impulso Que são o exercício do place É você ensinar o seu cachorro A deitar e esperar O nome do jogo é duração Muita gente trabalha O início do exercício Que é colocar o cachorro lá Ele senta Deita 5 minutos E a pessoa para o exercício A intenção desse exercício É o cachorro tolerar Um período de tempo mais longo Mais extenso Pra que você possa inserir distrações Pra que o cachorro realmente veja Que quando ele tá Naquele comando Quando você pede pra ele ir pro place Ele não tem que se preocupar Com mais nada Mas O cachorro só vai aceitar isso De forma calma e tranquila Se ele sentir que você Tem o domínio da situação ao redor Então esse é um fator importante Pra você também Sof Pelo seguinte Como você não tá lá fora O tempo todo Eles muitas vezes Não tem alternativa A não se reagirem Então eles tem que ir lá E ver o que tá acontecendo Quando tem um estímulo Ou alguma coisa acontece Na casa do lado de fora Eles ouvem algum barulho na rua Não tem ninguém ali fora Pra dizer pra eles Ó Não se preocupe Tá tudo certo Relaxe Tá tudo ok Eu resolvo Então eles estão sozinhos lá fora Então Quando eles estiverem sozinhos lá fora Vai ser difícil você intervir Você não tem como intervir Se você não tá presente Por isso que eu acho que você deve Trabalhar lá fora com eles Bastante Pra que eles comecem a aprender Que pra esses estímulos Eles não precisam reagir Tá E você vai fazer tudo isso Com a guia no início E de preferência Um pouquinho um de cada vez Você pode Quando você for fazer o exercício Com um Você pega um dos dois Põe lá dentro Da caixa de transporte Deixa ele lá dentro Vai lá fora Trabalha com um Trabalha meia hora Quarenta minutos Terminou com ele Traz ele lá pra dentro Põe na caixinha de transporte Traz o outro lá pra fora E vem treinar Aproveite que você tem duas caixas de transporte Pra isso As caixas de transporte Também servem pra você Dá uma pausa pro cachorro Depois de um período Uma sessãozinha de treino Enquanto você pega o seu segundo cachorro E treina Vai ser excelente pra você Tá Eu não sei Quanto tempo eles passam Dentro e fora de casa Você falou que você consegue Repreender eles Relativamente bem Pelo que eu entendi aqui Mas Ainda não é o suficiente Pra eles pararem Então sempre preste atenção No seguinte Ah O seu cachorro late demais Eu consigo repreender até onde Até a página 3, 4 Ele volta a latir Se ele volta a latir Você ainda não inseriu Uma consequência de valor Ele ainda não acredita Que na hora que você fala não Você realmente quer dizer não Tem muito de você limitar E controlar mais os movimentos do cachorro Então eu gosto bastante De usar guia dentro de casa Por causa disso E você pode praticar Conforme você começar a fazer o exercício do place Não tire a guia muito rápido Deixe a guia durante mais tempo Principalmente quando você está introduzindo Duração e distração Toque a campainha Pegue barulhos diferentes No seu celular E vai inserindo isso Todos os dias Você pode recompensar O fato de eles não quebrarem O comando com a comida do dia Mas você tem que corrigir E chamar a atenção deles Quando eles latirem Ou tentarem sair do lugar Isso é muito importante Tá? É deixar claro o sim E o não E mostrar pra eles Exatamente o que eles tem que fazer Dentro dessa situação Aí a gente vai pra caminhada Eu vi que você falou aqui Você já vai ver uma boa diferença aí Porque o seu cachorro vai começar A prestar um pouco mais atenção em você De uma forma diferente Você vai ter um tom um pouco mais forte No sentido de Eu tô aqui pra dizer o que é certo e o que é errado Aqui você vai dançar conforme a minha música É importante a gente abraçar esse conceito Porque o seu cachorro precisa disso Seus cachorros precisam disso, né? Então você já vai ver um segundo tom Na hora de fazer a caminhada Eu usaria essa guia também, tá? No caso dos seus Eu não sei que tipo de guia você tá usando Pra sair com eles Mas eu acho que Pra cães pequenininhos A guia unificada Essa guia unificada aqui É suficiente Até porque eles são muito pequenos Mas Comece com etapas, tá? Você falou que você pede pra eles esperarem Pra voltar a guia Ótimo Mas não peça só a posição física Peça o estado mental também Toda essa agitação Toda essa excitação deles É porque eles não sabem lidar Com os impulsos naturais deles Que é o que a gente acabou de falar Eles não sabem se controlar Eles não tem intolerância Então Quando você for colocar a guia Dedique O maior tempo possível Nesse pedaço Nessa etapa do processo Não é porque o seu cachorro Precisa esperar E mentalmente se render Às vezes você bota O cachorro só senta no chão Mas ele ainda tá assim Então mentalmente Ele ainda tá muito adrenalizado Então Ótimo que ele sentou Peça mais Você pode pedir mais Peça mais do seu cachorro Porque ele pode te dar mais Se você pedir mais Ele vai A adrenalina vai começar a descer Ele vai começar a relaxar E assim vai E assim vai Põe a guia no pescoço dele Você vai ver que na hora Que você colocar a guia Começa tudo de novo Então Espere de novo Na hora que você abrir a porta Vai começar tudo de novo Então espere de novo Passagens, gente É uma coisa muito importante Então a passagem dele De dentro de casa Pra fora de casa É um momento extremamente importante Se ele sair pela sua porta Que nem um raio Pegue ele de volta Põe pra dentro E repita esse passo de novo Se você falar assim Ah Raquel Mas isso vai demorar duas horas Você só tem uma hora Pra fazer a caminhada Se durante 40 minutos Você tiver que dedicar Só pra essa saída Só pra você fazer Com que ele saia de casa Num estado mental melhor Que seja Eu prefiro que você dedique 40 minutos Pra sair de casa Do jeito certo E ande só 20 Do que você andar Durante uma hora De uma forma desgovernada Então é muito importante Seu cachorro aprender isso Ao longo desse processo Nessas esperas Nessa direção Que você vai estar dando Pra ele ao longo do caminho Duas coisas importantes Evite falar Fale o básico Só fale não Na hora que ele estiver Fazendo alguma coisa errada Você vai aplicar Um pouquinho de pressão Na guia Direcionar ele pra posição Que você quer que ele fique Quando ele estiver na posição certa Você fala Ótimo Pronto Uma palavra que você quiser Bom Muito bom O que você quiser Poucas palavras Essa é uma hora De leitura de linguagem corporal Principalmente do seu cachorro Em relação a você Não adianta você Pôr pra fora Muita frustração Nem pôr pra fora Uma indignação Muito grande Porque a coisa Não tá funcionando Do jeito que você quer Quanto mais a gente fala Nessa hora Pior Então é importante Que você fale pouco Seja objetiva Nessa hora Use a pressão da guia Pra mostrar pra ele O que você quer Assim que ele andar Na sua direção E for no lugar certinho Relaxa a pressão E continue o exercício Lembrem gente Andar na guia É uma coisa que muita gente Comete um erro De tá sempre segurando a guia Assim Você faz um monte de volta Na mão E faz tudo isso aqui Porque a gente fica com medo Do cachorro sair Toda a tensão Que você põe na guia Vai passar pro seu cachorro E ele vai começar A ter a comunicação errada O grande lance Dessas ferramentas É você saber Aplicar a tensão E relaxar a mão No momento certo O seu time É crítico nessa hora Porque essa é a forma Que você tem De se comunicar Com o seu cachorro Pressão significa A tensão Você tá fazendo Uma coisa errada Direciona pro lugar certo Fiz certo Relaxa o braço Então Não precisa embolar A guia toda na sua mão Segure de uma forma Que você tenha segurança Se você quiser segurar Com as duas mãos E tem muita gente Que eu sei que Ainda não tem segurança Pra ficar com uma mão só Então Numa mão Você pega isso aqui Põe assim E o resto Você fica assim Mas relaxe 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 Não passe tensão Na guia de forma desnecessária A tensão Ela serve pra corrigir O seu cachorro E só Então dedique muito Tempo nessa primeira etapa Faça com um de cada vez Como você tava fazendo agora Mas dedique tempo aí Na preparação Pra essa caminhada Na rua Prepare o seu cachorro Pra sair já Com a mente mais tranquila Com menos expectativa Com menos excitação E lembre do que eu te falei Se você tiver que dedicar Quarenta minutos na porta Uma hora na porta E só poder ficar lá fora Dez minutos Que seja assim Seus cães tem que aprender Que a partir de agora Existe uma nova regra Eu só saio de casa Quando eu relaxo Se eu não relaxar Eu não vou E aí Não é que você vai tirar a guia Guardar e vai botar De lá fora de novo Não Com a vez que você comece O exercício Você tem que ir até o fim Nem que o fim Seja você abrir a porta Sair com eles Ir até a esquina E voltar Pelo menos você finalizou Lógico E daí você sai E fazer sua caminhada E vamos supor Que você tenha tempo De fazer essa caminhada E aí E aí é o seguinte Você saiu na rua A partir de agora O objetivo é o seu cachorro Focar em você Tá Então mantém ele do seu lado Com uma certa folga na guia Porque você não quer Tencionar ele o tempo inteiro E ande Não permita que ele saia Cheirando tudo Não permita que ele vá Na direção das outras pessoas Não deixe todo mundo Vim na sua direção Ignore as pessoas E os outros cachorros na rua Essa é uma atividade entre você E o seu cachorro Essa é a hora Que o seu cachorro Tem que focar em você E o papel dele É seguir você Não arrastar você Então seja segura Se coloque numa postura bacana E vá em frente O cachorro segue Quem sabe onde tá indo Então saiba exatamente Pra onde você tá indo Se você tiver numa calçada E tiver um cachorro muito agitado Vindo na sua direção Atravese a rua Vá pro outro lado Esse não é o momento De conversar Esse não é o momento De socializar Esse é o momento Do seu cachorro caminhar Fazer uma atividade Focado em você Não coloque o carro Na frente dos bois Eu não sei se é isso Que você tá fazendo Provavelmente não Mas eu só tô deixando claro aqui Pra todo mundo Que vai ver esse vídeo Então caminhe tranquilamente Decida a hora Que você quer Que o seu cachorro pare Pra fazer xixi Ou cocô na rua Isso é uma coisa Que a decisão sua Cada pessoa sabe Quantas vezes o cachorro Faz xixi Ou cocô na rua Ele não precisa parar Cada cinco minutos Nem em todos os postes Nem em todos os arbustos A obrigação dele ali O papel dele ali É seguir você Afinal de contas Você quer fazer uma atividade física Com o seu cachorro Não é que Aquilo ali Não é um playground Nem uma atividade Totalmente recreativa Existe um prazer naquilo Existe Se tiver uma estrutura Quando o seu cachorro Aprender a andar direitinho Com você É ótimo Ele vai curtir a caminhada dele Você vai permitir Algumas pausas Pra ele usar o banheiro Mas a intenção É ele focar em você Tá Então Na hora que você voltar Pra casa A mesma coisa Da mesma forma Que você não quer Que o seu cachorro Exploda na saída da porta Você também não quer Que ele exploda Pra dentro de casa Então Lembre das passagens Tá Na hora que você voltar Pra casa A mesma coisa Peça pro seu cachorro Sentar Esperar Pra você pôr a chave Abrir a porta Se ele se agitar de novo Volta Põe no lugar Mesma coisa É um jogo de paciência É uma hora que você Tem que mostrar Pro seu cachorro Que você é o intelecto Dessa relação Que você estabelece as regras E que você não vai perder Ele não vai apertar Aqueles botõezinhos internos Que vão fazer Que você perca a paciência É importante sempre lembrar Tá Que quando você começa Uma atividade dessa Que é a reintrodução De comportamento Quando você começou Você tem que ir até o fim Deixe claro Pro seu cachorro Que ele não vai te ganhar Pelo cansaço Você vai ver Que ele vai começar A cansar muito mais Quando as caminhadas Tiverem mais regra E por isso que eu falo Bastante em relação A regra Quando você estabelece As regras E você não dá pra trás Seu cachorro entende Que só vai funcionar Do seu jeito Então ele não tem Outra alternativa A não ser fazer Do seu jeito Você pode Muita gente pergunta Posso usar a comida Do dia Pra desenhar Onde eu quero Que ele fique Você até pode Tá Mas lembre Que você está fazendo Uma atividade física Então eu não quero Que você fique andando E alimentando O seu cachorro O tempo inteiro No início Você pode até marcar Usar comida Pra marcar Então na hora Que o seu cachorro Estiver esperando Se ele sentar Do seu lado Pra você abrir a porta Você pode dar Um granzinho de ração Tem uma pochetezinha Que tem aqui do lado Um pouquinho Um dos granzinhos Da alimentação dele Do dia E você dá um pouquinho Marque no início Ótimo Eu faço isso no início também Mas não precisa ser Pro resto da vida Tá No início É só pra você marcar É uma alternativa legal É mas lembre Que as vezes Cães muito excitados E muito adrenalizados Tendem a ficar mais excitados Ainda na presença de comida Então Aí é você que vai ter Que ter um olho certo Pra mensurar Se a comida vai facilitar Ou não Pro seu cachorro Mas eu acho Que você tem que começar Por aí Faça esse processo Com os dois Faça com um de cada vez Que eu tenho certeza Que você vai conseguir Melhorar bastante Mas lembra do que eu falei Pra você desde o início Essa excitação Essa adrenalina Tem que diminuir Dentro de casa Às vezes você não percebe Ou isso até te incomoda Pelo que você me falou aqui Mas talvez ainda não Tanto quanto te incomoda A caminhada lá fora Você ainda gerencia Mas ainda não tá resolvendo Então Pegue um pouquinho mais firme Seja mais firme Com eles Trabalhe o place Dentro de casa Trabalhe todas as oportunidades Que você tiver Às vezes se você estiver Dentro de casa Se for assistir um filme De uma hora e meia Traga os dois Ponte dois colchonetezinhos Os dois na guia Os dois no place Enquanto você assiste o filme inteiro Use as oportunidades Que você tem Ah, eu vou lavar os pratos Do jantar Colchonetezinho na cozinha Com os dois Bota os dois ali Vai lavar Sacar os pratos Arrumar sua cozinha Antes de dormir X, entendeu? Todo mundo tem alguma oportunidade Dentro de casa Onde pode praticar isso E isso é o que na verdade A gente quer Eu sei que tem muita gente Que fala assim Ah, mas eu quero dar mais liberdade Pro meu cachorro A gente só dá liberdade Quando o cachorro sabe Fazer as escolhas certas É importante você criar Essa fundação É você direcionar E você mostrar O que o cachorro tem que fazer Em cada situação Então Trabalhe isso Todas as oportunidades Que você tiver dentro de casa Quando eles estiverem lá fora Lá fora Não tem muito o que você fazer Quando você não está presente Mas quando você estiver presente Você tem a chance De coordenar melhor O comportamento dos dois Se você começar A inserir um pouco mais De estrutura De disciplina Na vida deles Você vai ver Todo esse comportamento frenético Diminuir bastante Tá bom? Então Eu acho que o caminho Você tem que começar por aí Se você quiser me passar Mais atualização sobre o caso Vai me passando E eu vou tentando te ajudar daqui Tá bom? Se precisar de uma ajuda Mais profunda Mais detalhada A gente pode combinar o Skype E a gente pode falar diretamente Só sobre esse caso E a gente fala uma hora sobre isso E a gente pensa em outras estratégias Mas eu acho que eu começaria por aí Tá bom? Pra vocês que estão assistindo esse vídeo Quem quiser mandar a pergunta do dia Basta acompanhar aqui nas redes sociais Pode deixar comentários aqui no YouTube Pode deixar no Instagram Ou no Facebook Eu toda sexta-feira faço Perguntas e respostas ao vivo No YouTube E no Facebook Live Mas eu vou tentar retomar um pouco A questão das perguntas do dia Pra gente fazer Vídeos mais específicos Sobre cada caso Tá bom? E quem tiver dúvida Quiser saber um pouco mais Sobre o meu trabalho O que é que eu faço E como que eu atendo Enfim Dá uma olhada no meu site www.educaoocanina.org Tem tudo explicadinho por lá Se você gostou desse vídeo Dá um joia pra mim Se você acha que essa informação É bacana pra você Pra seus amigos Ou pessoas que você conhece Compartilha o vídeo também E a gente se vê em breve No próximo vídeo Beijo pessoal Muito obrigada